Vou chegar mais perto do teu calor Pra aquecer minha alma Pois estou bem certo que é tua chama Fala fundo o meu coração Ouve o meu pedido Meu grito de angústia Quero conquistar A tua presença Venho a luz divina iluminar Meu caminho Ele é negro E cheio De pedras Só que o amor Me traz aqui Calma imensa A fé me faz sentir Algo que alguém sem fé Não pode nunca alcançar Ela me dá a paz A paz que o mundo não pode me dar Ela me faz amar Ela me faz cantar Me faz dizer a razão De viver 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 Vem você também se aquecer No calor das chamas Do meu Senhor A fé me faz sentir Algo que alguém sem fé Não pode nunca alcançar Ela me dá a paz A paz que o mundo não pode me dar Ela me faz amar Ela me faz cantar Me faz dizer a razão De viver 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 Vem você também se aquecer No calor das chamas Do meu Senhor Vem você também se aquecer Nunca o amor das chamas Do meu Senhor Vem você também se aquecer Olho para o céu e vejo Deus Nas estrelas que Ele criou Olho para a terra e vejo Deus Na mensagem Ele deixou Olho para o céu e vejo Deus Deus que Deus Deus que me ama Deus que me ama Deus que me ama Deus quero viver só pra Ti Olho para o mar e vejo Deus Em seu brilho reflete o Criador Olho para a flor e vejo Deus O perfume com o amor Olho para o homem e procuro Deus E não acho porque vive só Em seu coração vazio Sem amor Deus que tudo fez Deus que me ama Deus, quero viver só pra Ti Deus que tudo fez Deus que me ama Deus, quero viver só pra Ti Só pra Ti Deus, quero viver só pra Ti Deus que me ama Deus, quero viver só pra Ti Só pra Ti Deus, quero viver só pra Ti Deus, quero viver só pra Ti Deus mandou-nos um recado Deus, quero viver só pra Ti Deus, quero viver só pra Ti Deus, quero viver só pra Ti E então acostaremos, grandes bênçãos do Senhor. Faça o bem, alguém, é tão bom viver sorrindo. Diga quem te ensinou, Jesus Cristo salvador. Oh, 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 oh. Faça o bem, alguém, é tão bom viver sorrindo. Diga quem te ensinou, Jesus Cristo salvador. Chorai com os que choram, sendo humilde entre os seus. E esteja em paz com toda a gente, pensando mal pelo bem. Faça o bem, alguém, é tão bom viver sorrindo. Diga quem te ensinou, diga quem te ensinou, Jesus Cristo salvador. Diga quem te ensinou, Jesus Cristo salvador. Jesus Cristo salvador. Jesus Cristo salvador. As vezes, quando as lágrimas rolam em teu rosto, Quando tudo, quando tudo parece desabar. E o mundo te sufoca, te oprime, te vicia. Nesse estado de louco, anda, tem aquela depressão. O vazio no coração, e você fica só. Viver assim, anda, eu sei. Já passei por isso, é difícil levantar. Você precisa de uma luz, um apoio seguro. Solução hoje no futuro, pra tudo, tudo melhorar. As vezes, quando as lágrimas rolam em teu rosto, Quando tudo parece desabar. E o mundo te sufoca, te oprime, te vicia. Nesse estado de louco, anda, tem aquela depressão. O vazio no coração, e você fica só. Viver assim, anda, eu sei. Já passei. Já passei por isso, é difícil levantar. Você precisa de uma luz, um apoio seguro. Solução hoje no futuro, pra tudo, tudo melhorar. Você precisa de uma luz, um apoio seguro. Só Jesus, só Jesus que é o nosso escudo. Faz tudo, pra te levantar. Faz tudo, tudo melhorar. Faz tudo, pra te levantar. 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 Oh, Senhor, eu te amo mais do que a minha própria vida. Que o meu viver brilhe como a luz, enchendo a minha vida com o Teu amor. Em gratidão a Te vou cantar, com a minha voz sem colocar em meus lábios o Teu amor. Oh, Senhor, eu te amo mais do que a minha própria vida. Oh, Senhor, eu te amo mais do que a minha própria vida. Oh, Senhor, eu te amo mais do que a minha própria vida. Oh, Senhor, eu te amo mais do que a minha própria vida. Oh, Senhor, eu te amo mais do que a minha própria vida. Oh, Senhor, eu te amo mais do que a minha própria vida. Oh, Senhor, eu te amo mais do que a minha própria vida. Oh, Senhor, eu te amo mais do que a minha própria vida. Oh, Senhor, eu te amo mais do que a minha própria vida. Oh, Senhor, eu te amo mais do que a minha vida. Oh, Senhor, eu te amo mais do que a minha própria vida. Oh, Senhor, eu te amo mais do que a minha vida. Oh, Senhor, eu te amo mais do que a minha vida. Oh, Senhor, eu te amo mais do que a minha vida. Oh, Senhor, eu te amo mais do que a minha vida. Oh, Senhor, eu te amo mais do que a minha vida. Morte e com o Pai estar Somos dEle e jamais nos deixará Creia no poder da glória Ele é o guia que consola Pela cruz nos deu vitória Oh Rei Jesus, a nossa luz Eis a fonte de água viva, meu Senhor Limpasará as feridas com amor Ressurgiu da morte e com o Pai estar Somos dEle e jamais nos deixará Creia no poder da glória Ele é o guia que consola Pela cruz nos deu vitória Oh Rei Jesus, a nossa luz Oh Rei Jesus, a nossa luz Realmente foi difícil Caminhar, chegar até aqui Tantas lutas se travaram Mas eu prossegui e venci Eu venci enfim Então vencei assim Pois eu sou mais que vencedor Naquele que morreu por mim Eu sou mais que vencedor E sempre hei de conseguir Pois eu sou mais que vencedor Tudo eu posso em Jesus E me amou E morreu por mim Só para me salvar Consciente, reconheço E as lutas não vão acabar Ao contrário Muitas delas vão querer tirar O amor Que existe em mim Mas não vão desistir Porque sou mais que vencedor Naquele que morreu por mim Pois eu sou mais que vencedor Pois eu sou mais que vencedor E sempre hei de conseguir Pois eu sou mais que vencedor Tudo eu posso em Jesus Tudo eu posso em Jesus E me amou E morreu por mim Só para me salvar Desse grande amor Eu sou mais que vencedor Eu sou mais que vencedor Nova vida meu todo Eu sou mais que vencedor Em alta voz para o louvor Tudo eu posso em Jesus Que me amou E morreu por mim Só para me salvar E se eu sou mais que vencedor Eu sou mais que vencedor Quando chega a hora de dizer adeus Tempo certo de acordar do sonho E a farsa não tornou-me real Eis desfeitos compromissos Alianças, laços assumidos Onde o Senhor dos lares Tão presente nos altares Nunca deu opinião Sempre surgem as lágrimas Na triste separação Mas nunca é tarde Pra se viver Em meio à solidão Cristo estende a mão Pois seu vazio Ele pode preencher Quando chega a hora de escrever o fim É preciso dar um rumo à história Que Cristo possa completar Entrosando personagens Dando paz, felicidade Onde ingraça seus eleitos Corrigindo seus defeitos Vão viver a comunhão Sempre surgem as lágrimas Na triste separação Mas nunca é tarde Mas nunca é tarde Pra se viver Em meio à solidão Em meio à solidão Cristo estende a mão Pois seu vazio Ele pode preencher Mesmo estando longe A saudade A saudade pede As lágrimas Onde as lágrimas Mesmo estando longe A triste separação A triste separação Mas nunca é tarde Mas nunca é tarde Pra se viver Em meio à solidão Cristo estende a mão Pois seu vazio Ele pode preencher Ele pode preencher